Então vamo, eu só queria que abagasse tudo, eu gosto de suspense Vocês sabem o hino e tem o que falar na mídia Vamo dar o que falar de novo pra esses filha da puta Pra começar antes da putaria Deixa tudo no escurinho Deixa tudo escondido que quem brotou Brotou, brotou foi o marinho Que quem brotou foi o marinho Quando nós bota pra fora, pra arrancar o teu cabaço Bate, 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 empurrando e é o saco Bate, bate, empurrando e é o saco Bate, 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 empurrando e é o saco Tá apaixonada, tá apaixonada, tá apaixonada Que canavara que passa Tá apaixonada, tá apaixonada, tá apaixonada Que canavara que passa Deixa tudo no escurinho, deixa tudo escondido Que quem brotou foi o marinho Que quem brotou foi o marinho Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho Deixa tudo escondido Que quem brotou foi o marinho Foi o marinho, foi o marinho, foi o marinho Quando nós botar pra fora, pra arrancar o teu cabaço Bate, 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 empurrante é o saco Bate, empurrante, bate, empurrante, bate, empurrante é o saco Bate, 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 empurrante, empurrante é o saco Tá apaixonada, tá apaixonada, tá apaixonada Que canavara que passa Tá apaixonada, tá apaixonada, tá apaixonada Que canavara que passa Canal DJ Bruno, só lançamento Vai, vai Boa, esse cachorro Tudo no pedido é fácil, tá R, F, 3 Tchau 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 Tchau